Olá, irei mostrar-lhe rapidamente como poderá proceder a instalação do aplicativo XD Orders. A forma mais rápida e eficiente será abrir a Play Store e escrever na barra superior XD Orders. Logo, clicar na linha do XD Orders e proceder à instalação. Este é o método mais fácil e mais rápido. Porém, existe um outro método para, por exemplo, utilizadores que não têm a conta do Google iniciada no dispositivo. Poderão preferir recorrer a este método, que é escrever xdsoftware.com barra demo barra xdorders.apk. Ao ir a este endereço, será descarregado um fecheiro de instalação, que irá proceder à instalação do aplicativo XD Orders. Porém, por este método não irá receber atualizações da aplicação, caso não tenha a Play Store instalada e uma conta do Google iniciada. Por isso, de qualquer forma, é recomendado, sem ser para fins demonstrativos, que instale pela Play Store. Obrigadaös! Vamos lá.